É uma honra receber pessoas da nossa comunidade aqui na nossa casa. O BGC Batalhão é uma unidade de referência de muito tempo aqui. E como unidade de referência, a nossa porta para a comunidade está sempre aberta. E uma forma da gente relembrar isso é renovar aquele sentimento de pertencimento. Eu sei que cada um de vocês tem um tempinho dedicado à sua família e tem um tempinho dedicado à sua comunidade. E por que não incentivar essa relação com o objetivo maior de sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas? Em dias tão corridos, todo mundo com atividade, parar o momento, fazer uma reflexão, fazer uma atividade física e ao mesmo tempo fazer o bem para tanta gente, nos levou a trazer uma reflexão através de uma ação que o BGC Batalhão já faz, que não é inédita. Isso aí foi buscado de uma outra unidade. Foi buscado lá no 11º Batalhão, onde o Major Rogério serviu. E trouxemos a referência de passeio ciclístico para Barão de Cocais. Acredito que muitos dos senhores e senhoras já tomaram conhecimento ou já participaram da atividade. E essa atividade foi nos dando muitas alegrias. Alegria da participação, a comunidade compreendendo essa relação importante comunitária, com segurança, buscando a qualidade de vida. E aí já são quatro etapas, já tiveram quatro anos desse tipo de trabalho. E agora estamos trazendo para cá aquilo que deu sucesso, que fez sucesso e vem tendo tanto êxito lá em Barão de Cocais e comunidades adjacentes trazendo para cá. O Capitão Souza deve esclarecer melhor sobre como vai se dar o nosso primeiro passeio ciclístico. Mas eu já gostaria mesmo de agradecer. Agradecer a confiança para com a nossa Polícia Militar. A confiança para com um projeto, um projeto bacana, onde estimula a qualidade de vida, a comunicação, a interação de pessoas e mais ainda, a arrecadação para que a gente possa fazer o bem a tantas pessoas que precisam em nossas comunidades. E é por isso que eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui presente, cada entidade que colocou a sua marca aqui conosco. São várias, né? E é difícil até enaltecer uma em detrimento da outra. Agradecer todo esse segmento, agradecer aos colaboradores também que vão nos dar um suporte no pós-arrecadação de mantimentos, a nossa expectativa, a nossa meta, né? É de no mínimo 7 toneladas. A gente não vai conseguir superar o que ocorre já em Barão de Cocais, que lá já conseguiram até mais de 10 toneladas de alimento. Mas a gente vai tentar buscar uma meta de 7 toneladas para que a gente possa fazer aí a nossa, com muita alegria, ações para o melhor de nossas comunidades. Então, eu gostaria de convidar nesse momento o Capitão Souza para esclarecer melhor como vai ser a ação. Por favor, Souza. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Acho que aqui todos aqui já incomodei, todos já, né? Há dois meses nós estamos aí já dirigentes, conversando, né? Explicando sobre o projeto. E desde já, o nosso comandante citou, é agradecer mesmo a confiança na gente. Certo? A gente tem que enaltecer isso. Sem vocês, isso aqui não ocorreria, nem, nem, né? Não ocorreria em esse evento. Então, esse evento, como o comandante já citou, o comandante presidente Colônio Ferraz, é um evento de anil ocorrendo na unidade, com a ideia dele aqui, foi implementada em Barão, agora vem a primeira edição em Itabira, e esperamos aí que continue, cresça cada ano, né? Cada ano. E no evento de cunho social, principalmente, né? Que é a nossa parceria da confecção das camisas por parte dos senhores, como já conversamos, Essas camisas agora serão trocadas por alimentos não perecíveis, conforme tabela. Os itens eu não vou detalhar aqui, mas na tabela especifica direitinho quais são esses itens. Ok? E, ao final, nós fecharemos com um evento mesmo, que é o passeio ciclístico. No dia 27 de outubro, nós teremos a concentração ao lado da rodoviária, partiremos ali, desceremos pela avenida, até para o lado do praia, retornando perto do condomínio, depois vai para o caso do Monho e em cintas retornando para a rodoviária. Oito quilômetros de percurso. Nesse percurso, teremos a participação, não é possível, de criança, de idoso, que é um evento que vai em um deslocamento bem tranquilo, bem suave, né? Desde que a pessoa também observa as questões de saúde, né? Será que eu consigo completar esse percurso, né? A gente vai tentar para isso também. Tá, gente. Tudo bom? Eu vou montar ele. E teremos ainda a possibilidade de deslocar. Os pais costumam, nesses eventos, querem deslocar com os filhos que têm a bicicletinha, eles querem acompanhar. Em razão de um deslocamento bem tranquilo, eles podem ir para o lado, caminhando ali, acompanhando, todo o comboio, toda a segurança que faz o local, para que incentive o filho à prática do esporte, que é uma realidade de repente busca, né? E o outro objetivo é a prática do esporte, incentivar um novo tipo de mobilidade na nossa cidade. Sabemos que Itabeira tem uma certa dificuldade geográfica para esse tipo de transporte, mas quem sabe conseguimos aí incutir na ideia, na mentalidade das pessoas a participação nesse tipo de atividade. A partir de hoje, nós estamos aí começando, realizando as trocas das camisas, os pontos de troca, né? Vamos divulgar também, os meus amigos da imprensa estão aqui, vamos divulgar. Nós teremos aqui o batalhão, o Colégio Tiradentes, Colégio Militar ali na Amazônia, e a nossa base comunitária móvel. Aquele veículo que está ali embaixo, todos passaram por ele ali. Nós faremos semanalmente um cronograma de locais onde estaremos, né? Por meio das redes sociais, nós teremos aí a divulgação para que todos tomem conhecimento. Está perto de casa, vai ser fácil eu adquirir o alimento, trocar. E também pode fazer contato com a gente, quem já tem aí, tem um parceiro que é um amigo que quer trocar, talvez, ou várias pessoas ou grupos que querem trocar, a gente vai até eles também, nós teremos essa equipe móvel. E ao final de tudo, conseguindo essa arrecadação, essa meta, né? É uma meta nossa, vamos trabalhar para isso. Esses alimentos serão distribuídos entre as entidades, órgãos, né? Que trabalham no meio social, entidades que atendem pessoas, né? Nós temos aqui a presença de apresentantes da APAI, e nós temos aqui a presença de apresentantes da APAI,